Mãe e Rainha do Santo Rosário Mãe admirável, Mãe do Santuário O mundo sem fé na dor se consome Ajuda este mundo com o terço dos homens O Tu é Tua escola, o Terço Ele é luz Ninguém como Tu sabe mais de Jesus O Santo Evangelho ensina de novo O Terço é a Bíblia que Deus deu ao povo Mãe e Rainha do Santo Rosário Mãe admirável, Mãe do Santuário O mundo sem fé na dor se consome Ajuda este mundo com o terço dos homens O mundo sem fé na dor se consome Ajuda este mundo com o terço dos homens E assim nós queremos hoje e sempre pedir o auxílio da nossa mãe Porque este mundo sem fé cada vez se apresenta mais difícil para nós Porque quando nós vamos perdendo a fé Nós consequentemente perdemos a esperança E vamos cada vez mais se afundando em tantas notícias ruins Mas nós estamos aqui com o povo reunido aqui no Santuário do Pai das Misericórdias Para rezar e levar esperança também para você que está aí em casa Assim eu acolho aqueles que estão aqui no Santuário Sejam bem-vindos a esse lugar santo E também acolho você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de Comunicação Quero acolher aqui em especial o coordenador de caravana, o Nilson Matos Nilson, fica de pé aí para a gente te aplaudir Que está com 14 peregrinos Da caravana Nossa Senhora da Glória Lá de Manaus, Amazonas Bem-vindos viu minha gente Que vocês façam uma boa peregrinação Né, esses dias que Deus permitiu vocês estarem por aqui Também quero acolher você Né, que vem de tantos lugares Desse Brasil rezar conosco Na Canção Nova Bom, quero acolher também Em todos os tercistas, né, do Terço dos Homens Eu tenho sempre aqui o meu representante Que está aqui sempre fiel, rezando aqui conosco Mas em especial, vocês estão vendo que eu estou usando essa camiseta aqui do Terço dos Homens, né Que eu ganhei de um pessoal lá de Pernambuco Quero mandar um abraço para eles Deixaram aqui para mim a camiseta Dizendo, caro Flávio Pinheiro O Terço dos Homens O Terço dos Homens do Santuário da Mãe Rainha de Olinda e Recife Enviam essa camisa E agradecem seu carinho E seu amor com a Nossa Senhora Com a Nossa Mãe Abraços de Mar Lúcia Rubens Rosa E Carlos Alves de Recife e Olinda Obrigado A Mar Lúcia O Rubens Rosa E o Carlos Alves aí Que deixaram essa camiseta Vou até mostrar aqui, ó Né O Padre Pernambucano aqui, né Padre? É lá da minha terra Fui muitas vezes Tem até a bandeira aqui do Pernambuco No Santuário da Mãe Rainha Lá em Ouro Preto Olinda Fui muitas vezes É um lugar realmente muito especial para nós E hoje justamente a gente está aí recebendo esse presente Sim O Vado seja Deus, Flávio E que bom que nós podemos ver que esse movimento, né Do Terço dos Homens cada vez aumenta mais E você também reza conosco Já quero dizer também que essa camiseta não vende na Canção Nova É porque senão o povo daqui a pouco liga, né Olha aquela camiseta que o Flávio estava usando no Terço Como que eu faço para comprar? Aí você vai ter que falar com a Mar Lúcia ali Pessoal que mandou a camiseta para mim com muito carinho Mas padre, seja bem-vindo Nós estamos ainda curtindo sua presença aqui Que bom, né E eu sei que o senhor traz as intenções aí para nós É uma alegria muito grande, né Flávio? Saudades também a todos e a cada um que nos acompanha Estamos aí no mês de agosto, né Um mês também muito mariano Quero mandar um grande abraço, né Para o Santuário de Nossa Senhora das Graças Lá em Simbres, Pernambuco, né Esse também é um lugar das aparições da Virgem Maria Onde nesse mês estamos comemorando também Essas aparições Nossa Senhora, quando apareceu em Simbres Ela falou que veio nos dar a perseverança final Então nós precisamos justamente tomar posse dessa graça Que a Virgem Maria nos promete Ela também nessa aparição, Flávio Ela disse que ama a Terra de Santa Cruz Eu amo essa Terra de Santa Cruz Então quero mandar um grande abraço para todo o pessoal do Santuário de Nossa Senhora das Graças Que estão em festa nesse mês De comemorar as aparições de Nossa Senhora em Simbres Então é uma grande graça Ela apareceu dizendo Eu sou a graça Eu sou a graça Então eu quero rezar junto com vocês nesse mês das aparições O Padre que também se une nesse mês também a vocês Para rezar juntos essa grande graça Quero rezar de forma muito especial Hoje, aniversariante A Graciela Aparecida De Tapecerica da Serra Que está também completando um ano de vida Hoje o Padre também se une a você Em ação de graça O meu irmão também que está celebrando hoje também aniversário Põe o meu irmão Davidson Gonçalves Que também hoje completa mais um ano de vida Coloca também nas mãos de Nossa Senhora O Cláudio Leite pede por amigos e família Então eu rezo também de forma especial por essa intenção Quero mandar também Sofia e Pedro Santos De 8 anos e 6 anos Flávio, crianças Que nos acompanha Aí o texto Então o Padre de forma especial Quer rezar por vocês hoje Por toda a família de vocês Que nos acompanha nesse texto dos homens O Padre também quer rezar pelo nosso povo Da Afeganistão Que está passando por toda essa situação O Padre se une por todo o povo Em oração Pedindo a Nossa Senhora Por esses nossos irmãos E também do Haiti O Papa Francisco também No Ângelo do Domingo Falou Somos todos Haiti Pela oração Nós também nos unimos A todo o povo haitiano Nesse tempo também Que eles estão passando De provação O Padre reza também Pela alma E o descanso eterno De Oliver Alessandre Alessandre Brandão Que fazem aí Dois meses de falecimento Também Em ação de graça Pela recuperação da Débora Rodrigues Pedindo também Essa grande graça Que Deus continue Fazendo a obra Na vida dela Tá bom? E terminando O Padre não pode deixar também Já que o Padre está se despedindo do texto Convidar você A peregrinarmos O Santuário de Medigore E também Fátima em Portugal Tá bom? Será no mês de junho Do próximo ano O Padre já está rezando Por todas as pessoas Que vai estar junto com ele Nessa peregrinação Entre em contato Com a obra de Maria 0 operadora 12 3186 255 Vamos fazer juntos Essa experiência de fé O Padre está se despedindo Mas não é hoje ainda não O Padre ainda vai estar com a gente Aqui alguns dias Graças a Deus E o pessoal de gravatar Já vai se preparando Para acolher Esse sacerdote Quero acolher também Marcelo e Tiago Que estão ali do outro lado Bem-vindos Boa noite Flávio Boa noite Padre Sua benção Uma alegria estarmos juntos Mais uma vez Já quero colocar aqui As intenções Para o Santo Terço de hoje Rezando aqui pelas intenções De Márcia Franco De Adria Oliveira Adriana Siqueira Ana Alba Antônia Ichanoski E também Sanderson Aguiar Tem também aqui Flávio Uma ação de graças Junto com Um testemunho Me chamo Kelly E estou com os meus pais Ana e Jorge E também minha sobrinha Maria Para agradecer A graça alcançada Somos de São José dos Campos E minha cunhada Vanessa Ficou 79 dias internada Por conta do Covid-19 Sendo 53 dias De UTI Fizemos Diariamente O terço Com os familiares E amigos Pedindo a intercessão De Jesus Pela saúde dela E hoje nós viemos Agradecer Eles estão aqui Ali só Já ficaram em ver Aplaudir Vieram agradecer Bem-vindos Família Deus abençoe Com essa vitória Alcançada Por intercessão Da Santíssima Virgem Amém Eu já quero aqui Também aproveitar Essa deixa do Marcelo E falar aqui Rapidamente De dois testemunhos Que eu trago aqui hoje Um é da Elaine E do Edson Que trouxeram Seu filho Enzo Está ali o Enzo Enzo pode ficar de pé Para a gente Te ver melhor E isso Enzo Fez um tratamento De um tumor No fígado Fez quimioterapia Três cirurgias Em um ano E agora Ele está aqui Para agradecer Essa bênção Essa graça recebida Vamos aplaudir Minha gente Testemunho vivo Aqui Esse jovem Né Pela intercessão Da Virgem Maria E também O Pai das Misericórdias Ouviu A oração De seus pais E o outro testemunho Aqui foi Acho que é o Mateus Que trouxe para mim Ele está ali né Mateus trouxe Testemunho Da sua tia Ele diz assim Que a Maria das Graças Ela é de Volta Redonda Sócia da Canção Nova No dia 19 de abril Ela testou positivo Para o Covid Ficou com muito medo Mas alcançou A bênção Ela assistia A programação Da Canção Nova Mas durante os dias Que ficou em isolamento Aumentou As orações E se aproximou Mais de Deus E de Nossa Senhora Clamando Pela intercessão Dela E recebeu A cura E aí o seu Sobrinho Veio aqui hoje Agradecer Por esta graça E no final Ela diz assim Agradeço a Canção Nova Por ter me aproximado De Jesus E de Maria Vamos aplaudir também A Maria das Graças Que graça né Receber Essa bênção Aqui eu rezo Pelos dois meses De falecimento Da aparecida Bezerra Passos Também de Márcio Siqueira Também completando Dois meses Quero rezar Também pela alma De Guido Man Estevam Dos Santos Pelos doentes Quero rezar Aqui pela saúde De João Carlos Marcondes De Quadros Que está internado Com Covid A Viviane De Teresópolis Também Está Terminando Um processo De radioterapia Pois venceu O câncer Viviane Deus te abençoe Minha irmã Rezamos Pelo Joício Ferreira Dourado De Jequié Bahia José Orestes Monteiro Que está Com leucemia Rezamos Por ele Quero rezar Também Pelo Mauro Santos Oliveira Que perdeu A sua esposa Também rezo Pela Juscelene E o José Pedro Lá de Pocinhos Paraíba Estão rezando Conosco E Santa Matilde De Brasília De Minas Minas Gerais E os aniversariantes De hoje Quero rezar Pela Cleonice Magalhães Também pelo meu sobrinho Jorginho Jorge Deus abençoe O tio te ama Um abraço Parabéns Também rezamos Pelo Ítalo Que é da comunidade Canção Nova Nosso irmão de comunidade Está fazendo aniversário E para concluir aqui Rezo também Pelos aniversariantes A Rosa da Costa Nossa formadora Aqui da missão De Cachoeira O Tácio Oliveira Do Nascimento E a Camila Freire Vieira Que também Fazem aniversário Bom, nós estamos Nessa jornada De oração E eu quero convocar Você a rezar Com fé Esse santo texto A fé Move montanhas E qual é a montanha Que nós precisamos Mover hoje? Pensa aí Coloca diante De Nossa Senhora E diga a ela Mãe Me ajude Com esta montanha E assim Nós nos reunimos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Creio em Deus Pai Todo Poderoso Criador do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu Sob Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão Dos mortos Ressuscitou O terceiro dia Subiu aos céus Está sentado A direita De Deus Pai Todo Poderoso De onde há de vir A julgar os vivos E os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Pai nosso que estás Nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém O anjo do Senhor Anunciou a Maria E ela concebeu Do Espírito Santo Ave Maria Cheia de graça Convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Eis aqui a escrava Do Senhor Faça-se em mim Segundo a vossa palavra Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém E o verbo divino Se fez carne E habitou entre nós Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos do fogo Do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente As que mais precisarem Nossa Senhora Mãe da Misericórdia Rogai por nós No primeiro Mistério doloroso Nós contemplamos A agonia de Jesus No Horto das Oliveiras Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja O vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita as suas vozes Entre as mulheres E bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita as suas vozes Entre as mulheres E bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita as suas vozes Entre as mulheres E bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita as suas vozes Entre as mulheres E bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita as suas vozes Entre as mulheres E bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita as suas vozes Entre as mulheres E bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita as suas vozes Entre as mulheres E bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita as suas vozes Entre as mulheres E bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita as suas vozes Entre as mulheres E bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos E livrai-nos Do fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente As que mais precisarem Nossa Senhora da Glória Rogai por nós E no segundo Mistério doloroso Nós contemplamos A flagelação De Jesus Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Mãe de Deus Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos e livrai-nos Do fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente As que mais precisarem Nossa Senhora Das dores Rogai por nós No terceiro Mistério doloroso Nós contemplamos A coroação De espinhos De nosso Senhor Jesus Cristo Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como nos céus O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como Nós perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois Vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois Vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois Vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois Vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois Vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois Vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois Vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois Vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois Vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois Vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente As que mais precisarem Nossa Senhora Rainha da Paz Rogai por nós No quarto mistério doloroso Nós contemplamos Jesus Carregando a cruz Para o Calvário Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Perdoai-nos Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres Santa Maria Mãe de Deus O Senhor é convosco O Senhor é convosco Bendita Bendita Agora e na hora Da nossa morte Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita Bendita E na hora E na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres E bendita O fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres E bendita O fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos e livrai-nos Do fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente As que mais precisarem Nossa Senhora Das Candeias Rogai por nós No quinto E último mistério Doloroso Nós contemplamos A crucificação E morte De nosso Senhor Jesus Cristo Nesse último mistério Quero rezar Por aqueles que deixam As suas intenções No meu Instagram Flávio Pinheiro CN Também pelos Intercessores Marianos No grupo Do Telegram E também rezo Pela situação Como o pai O padre No início Colocava a situação Do povo Do Afeganistão Todos aqueles Que tem Deixado a sua Pátria Para fugir Das guerras Pai nosso Que estás Nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos Tem ofendido E não nos Deixeis cair Em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos e livrai-nos Do fogo do inferno Levai as almas todas Para o céu E socorrei principalmente As que mais precisarem Jesus Maria e José A nossa família Vossa é Infinitas graças Os damos Soberana Rainha Pelos benefícios Que todos os dias Recebemos De vossas mãos liberais Dignai-vos agora E para sempre Tomar-nos debaixo Do vosso poderoso amparo E para mais Os obrigar Vos saudamos Como a salve Rainha Salve Rainha Mãe de misericórdia Vida do sul E esperança Nossa salve A vós Pradamos Os degredados Filhos de Eva A vós Suspirando Gemendo E chorando Neste vale De lágrimas E após Edivogada Nossa Esses Vossos olhos Misericordiosos A nós Ouvirem E depois Esse desterro Mostrarem-nos Jesus Bendito O fruto Do vosso ventre Ó clemente Ó piedosa Ó doce Sempre Virgem Maria Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos Das promessas Das promessas de Cristo Amém Obrigado Você aqui no santuário Que rezou conosco Você também de casa E olha Eu quero deixar aqui O aviso Do acampamento Do Terço dos Homens Dos dias 10 a 12 de setembro Já monta aí Sua caravana Para participar Desse momento especial E se você tem Um grupo Do Terço dos Homens Aí na sua região Participe Reze junto Se não tem É uma boa hora Para você Convidar as pessoas Os homens Para se unirem Em oração E nesse próximo Sábado agora Nós temos As Mil Ave Marias Está o meu link Lá no Instagram Flávio Pinheiro CN Onde você participa A partir das 6 horas Da manhã Pelo Youtube Da Canção Nova Bom Vamos receber A bênção do sacerdote Obrigado Padre Por ter rezado conosco Alegria Flávio Vamos chegar no final Pedindo a bênção De Deus O Senhor Esteja convosco Ele está No meio de nós A nossa proteção Está no nome do Senhor Que fez o céu E a terra Inclinai-vos Para receber a bênção E desça sobre vós Por intercessão Do glorioso São Miguel Arcanjo Príncipe da Milícia Celeste Sobre essa água Agora que você está Apresentando Para ser abençoada Que desça Senhor Sobre essas águas Sobre essas famílias Sobre essas casas A bênção do Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Viva Nossa Senhora Viva